As festas juninas são comemorações que acontecem no mês de junho no Brasil. Os três santos populares lembrados são Santo Antônio, São Pedro e São João. Tradicionalmente, as festas juninas começam no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, e encerram-se no dia 29 de junho, dia de São Pedro. Já nos dias 23 e 24, é celebrado o dia de São João. A festa que atrai consigo alegria, amor, entre outros sentimentos de positividade, não poderá acontecer esse ano no município de Vargem Grande e entre outros municípios, por conta da pandemia da Covid-19. É uma tristeza imensa para os muitos amantes da festa junina. Eu, como a grande amante da festa junina, este ano recebi a notícia, e acho que toda a população de Vargem Grande já está sabendo, que este ano não haverá o nosso tradicional arraial, que acontece no Parque do Buritinho, por conta dessa pandemia que está aumentando cada vez mais a nossa cidade. No começo, eu até tinha expectativa que a gente iria ter nosso arraial, mas depois, ao longo do tempo, eu fui desanimando. E não vai mesmo haver o nosso arraial. Mas espere, Deus vai nos ajudar, que no próximo ano a gente vai ter o nosso arraial. Esse ano, ficaremos somente nas lembranças das danças, comidas, apresentações e torcendo para que no próximo ano tudo volte ao normal. E estaremos mais unidos e felizes, ansiosos para celebrar o nosso tão esperado São João. MÚSICA MÚSICA MÚSICA